Se você quer saber qual foi a minha reação e qual foi a minha opinião do som novo do Santi Fica aí que depois da vinheta eu te conto tudo o que achei sobre esse som Vai! Já fazem 4 anos desde a última Eu não aguento mais, esse é meu último Vou invadir o cenário maquinado Já que agora eu tô de boa com a paça legalizada Eu não confundi posse com a porte Vocês que são burros que nem um post Brasileiro não vem nem sinal vermelho Mas você acha que a arma ele vai guardar no post Esse é um vídeo de react de uma das músicas do álbum do Santi Eu tô reagindo a todas nas músicas Então se você quer ver em ordem Clica aí embaixo na playlist que vai tá aí na descrição Que você vai ver uma por uma cada faixa como foi a minha reação Também não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade E também aí acompanhar o lançamento das próximas reacts, análises E tudo que a gente traz aqui pra vocês Vai! Última faixa então, molecada Tchau! 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 Chegamos ao final do álbum, família, chegamos ao final aí, mano, que trampo foda, mano, trampo da hora demais, agora é escutar mais e mais vezes até a mensagem entrar, até a gente refletir muito sobre as coisas que são ditas ali, com certeza é um álbum que eu vou escutar muito, mano, porque eu gostei demais do trampo, é as minhas preferidas ali já, mas depois conforme a gente vai escutando a mensagem vai entrando mais, tá ligado? Isso é normal, tem algumas coisas que talvez eu não tenha pegado durante as músicas, mas é normal, rapaziada, não se esqueça, é a primeira vez que eu escuto as músicas, então, tipo assim, não tem nada de absurdo eu não pegar todas as linhas, escutem, mano, escutem Santi, escutem bastante esse álbum aí, com certeza vale a pena pra você com o seu crescimento pessoal, tá ligado? Escutar as músicas, deixar a mensagem entrar, crescer como pessoa, como eu já falei, né, mano, o Santi e o LP Beats são dois artistas que eu admiro pra caramba e com certeza vale muito a pena você escutar de novo, de novo e de novo aí o som deles, porque, mano, é um som muito bem feito, muito bem produzido e com muita mensagem pra gente pegar aí muita visão. E essa foi minha react do álbum inteiro aí do Santi, espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa aí embaixo nos comentários e também se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, muito obrigado, é nóis!